Olá, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no Caminhos da Alma. É com muito prazer que eu recebo vocês e hoje a gente vai puxar pela espiritualidade como que está a situação de vocês nesse momento perante a espiritualidade, perante o universo, né? Então seja o que for que você carrega aí no seu peito, no seu coração nesse momento, que você tenha uma certa clareza, né? Que a espiritualidade possa vir através das cartas aqui agora trazer pra vocês uma resposta, um auxílio, uma ajuda, uma orientação, seja o que for. Que os guias de vocês, que os orixás, que os anjos, que a proteção divina, aquilo que vocês acreditam, naqueles que vocês acreditam, estejam conosco aqui agora pra que a gente possa entender qual é essa situação que você tá vivendo e o que que pode adivir disso, né? Como que a espiritualidade pode ajudar vocês nesse processo, né? Pra trazer essa situação e fazer com que a coisa aconteça da melhor maneira. Vamos lá? Convido vocês a estarem comigo, gratidão por aqueles que já estão há mais tempo e gratidão por aqueles que estão chegando agora, que são novos caminhantes. Vamos dar as boas-vindas aos nossos novos irmãos aqui na família CDA, né? Irmãos no sentido de busca, estamos todos numa mesma busca e eu agradeço a você por ter escolhido o canal, por ter se conectado à nossa energia, né? A primeira carta que saiu pra vocês foi a carta do Eremita. Nessa abordagem aqui, esse baralho aqui é um dos anjos, né? A gente vê um anjo tombado assim sobre um livro, escrevendo algumas coisas, né? Memórias como se fosse um diário ou estudando algo e é essa energia que eu sinto nesse primeiro momento com relação à a situação de vocês. É como se tivesse algo aí acontecendo, pra alguns já há algum tempo, pra outros uma coisa recente e vocês deveriam fazer uma revisão. Sabe quando aquelas revisões de prova, né? Vão voltar lá na nossa história de criança, de adolescente ou de faculdade, né? De universitário aí, quando a gente tinha que estudar alguma coisa ou quando a gente tirou carteira e precisava estudar, né? Aquela parte primeiro da prova escrita, né? Seja o que for. Tem alguma situação que você tá tentando ou precisando rever. Pra muitos aqui, quando você tem uma dúvida, você vai na Bíblia, né? Pra aqueles que têm o hábito de ler e de estudar a Bíblia, você vai e você vai lá ver uma passagem que você fala engraçado. Isso não caiu direito a ficha. Eu não entendi direito. E aí você vai e tenta ler de novo. Essa carta do Eremita tá me dizendo que a vida colocou vocês numa determinada situação que tá fazendo vocês repensarem algo. Ou a maneira como vocês vão tomar uma decisão, ou o que que vocês vão decidir com relação ao que que vão agir, mas não é pra agir de imediato não, tá? Cês tão nessa aí de Eremita repensando, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo ou esse caminho mesmo que eu devo seguir? Tem uma atitude aqui de repensar. E eu posso afirmar pra vocês, o fato de vocês atrasarem, né? Entre aspas, porque nunca existe atraso. A gente sempre está na hora certa, no lugar certo e as coisas vêm cair nas nossas mãos quando precisam cair. Então o que eu percebo aqui é que repense alguma coisa aí. É uma decisão muito séria? É uma mudança definitiva na sua vida? Seja na área de trabalho, um projeto pessoal, uma mudança de cidade, uma compra ou venda de um imóvel é importante, né? Fechar uma empresa ou encerrar uma atividade em algum lugar e começar a outra, um relacionamento que precisa aí de uma decisão. Carta do Eremita convida vocês a pensarem algo, analisarem algo, entenderem algo antes de tomarem essa decisão, tá? Primeiro recado então que veio pra vocês pra vocês foi esse. Bom, nesse baralho aqui agora, que é o das matrioscas, normalmente é um oráculo de aconselhamento. A gente vai dar sequência à orientação do Eremita e vamos ver o que que vem pra vocês aqui. Carta do Silêncio. Se vocês observarem, na barriga da matrioscas tem várias velas acesas ali, né? Como essa que a gente acendeu aqui agora, antes de começar o nosso trabalho. A vela traz toda essa energia de um clarear de alguma coisa, de uma iluminação, de uma resposta, né? Pra aquilo que você tem que fazer. E é o que eu tô sentindo aqui, tá? Com relação a essa situação específica que você tá vivendo, fica na sua, quietinha, né? O silêncio, às vezes, já é uma resposta. O silêncio que você tá dando pra alguma situação já é uma resposta pra alguém ou o silêncio que alguém está te dando nesse momento é uma resposta pra você. Tipo, Rê, eu tô bloqueada. Ou essa pessoa pediu, precisava pensar, pediu um afastamento, pediu não sei o que, tatatá. Então, conceda isso. Aliás, não é nem conceder, porque pra muitos aí, você não teve nem a chance de argumentar. Essa pessoa simplesmente afastou, né? Mas aqui me fala que é através desse silêncio que respostas virão aí, né? E é justamente quando você se fechar carta do Eremita no seu silêncio, você vai ter respostas também. Você vai ter um clique, pra muitos aí vai ser um insight e fala assim, ah, tá, tá. É, realmente não era pra eu ter feito aquilo não. Ô, entendi. Aí vão vir os sinais. Que é quando a gente tá calado, né? E incomoda. Vocês já perceberam isso? Tem horas que a cabeça da gente está um caos, tá fervilhando, você tem que tomar mil decisões, tudo tá atropelando. Você tem hora que precisa refazer, respirar fundo, tomar um copo d'água, afastar do ambiente que você tá, pra você conseguir entender. E é nesse silêncio que essa resposta que você busca vai chegar. Carta da ancestralidade. Talvez tenha algo aí na sua vida ligado a coisas que os seus familiares fizeram, ou a sua maneira de agir, né? Vem com relação a traumas, situações que você passou, a maneira como você foi criado. Então, isso que você tá vivendo, a situação que você tá vivendo hoje, tem muito a ver de coisas que você já trouxe lá de trás, ou pra aqueles que acreditam, até mesmo de outras vidas, né? E aí é necessário você se desprender disso, pra que você siga adiante. Tipo, ah, meu pai sempre agiu assim, minha mãe me ensinou assim, minha avó me ensinou assim, eu fui criada desse jeito, e nunca que foi diferente disso, sabe? Tá na hora de você começar a construir ou reconstruir a sua história, mas seguindo os seus parâmetros, ou aquilo que a espiritualidade está te trazendo, né? Escuta. Você veio com silêncio, você veio com escuta, e você veio com eremita. As três cartas falam da mesma coisa. Então, agora, o momento é de silenciar, de buscar respostas, talvez até mesmo com a questão da sua ancestralidade, né? Tipo assim, por que que eu ajo sempre dessa maneira? Por que que eu tenho esse padrão de atrair sempre as mesmas pessoas, os mesmos relacionamentos, que podem ser de natureza amorosa ou de trabalho, né? E sempre a mesma coisa, começa de um jeito legal, depois finaliza. Eu nunca consigo sair disso? Consegue sim. Consegue sim. Começa já mudando esse padrão. Pode até ter uma ligação com a sua ancestralidade, mas você pode ser o primeiro, na sua linhagem, a cortar isso, a quebrar isso, sabe? Quando vem aqueles padrões todos, a vida inteira, a bisavó, a avó, a mãe, não, não, você quebra. Você quebra, inclusive, a maneira de criar um filho, né? O que eu vi que era de errado nos meus pais, eu não segui na criação com os meus filhos. Por que que? Não, meu pai falava que era assim, eu tinha que fazer assim, ele não admitia uma nota abaixo de nove e senão ele falava que a gente era, ele pagava a gente pra estudar, pagava entre aspas, né? Pagava o estudo, não precisava trabalhar, mas que a gente tinha então que mostrar resultado e outros tantos condicionamentos. Aí a gente agia no medo. Quando a gente chegava com uma nota mais baixa, a gente chorava, desesperava, porque a gente sabia que precisava cumprir aquele padrão perfeitinho que a família criou pra gente e a gente não dava conta. E a gente vai crescendo, julgando esses estereótipos, esses rótulos pra frente. E aí, quando chega na agora, que essa moçada que veio nascer nessa molecada, né? As crianças índigo, crianças cristal, crianças arco-íris, que vem e te questiona e fala o porquê que não é nota. Isso foi o que eu consegui, isso foi o melhor que eu dei, mas eu não consegui mais do que isso. Aí você começa a se cobrar, porque será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô descarregando uma frustração que era minha e que a gente ouvia aquilo falando enquanto eu vivia debaixo do meu teto, enquanto eu bancar, segue a minha cartilha, minha casa, minhas ordens. Aí você se pega fazendo isso e fala, poxa, isso doeu tanto em mim, por que que eu tô fazendo igual? Então, é muito isso aqui que eu tô sentindo, tá? E é engraçado que eu já levei a mão na cabeça duas ou três vezes e eu tô sentindo como se tivesse alguém, assim, fervilhando mesmo, sabe? Tipo, descabelando. Tem uma energia dessa muito forte. Relaxa. Lembra que você saiu com o silêncio e a escuta, que você saiu com a carta do eremita. Então, bora lá. Respira, porque aí eu posso acalmar aqui também e você acalma daí. Saiba que as respostas virão. Engraçado, hoje eu tô até tremendo agora aqui, né? Eu não sou de tremer tanto assim, não. Mas é aquela coisa que te tira até do eixo. É uma raiva, é uma gana que sobe por aqui, que se tiver um na frente, você faz uma besteira, né? Você grita, você esbraveja, você joga na cara verdades que você nem precisaria ter feito. Tem uma energia forte aí, tá? Bora ver o que os ciganos trazem pra nós, ó. Esse baralho veio preso aqui, que tava ao lado. Eu não descarto, vocês sabem que não. Então, vamos lá. Carta da raposa, do urso, dos ratos e dos caminhos. Observe o que tem acontecido ao seu redor. A carta dos ratos me fala que você já passou por muitas perdas, algumas frustrações e que você sente que sempre que você tá quase conseguindo uma coisa, ela te escapa por entre os dedos. Energia 1111, tá? Chegando aqui. 1111. Não esqueçam de dar o Google depois e digitar lá, né? Energia do número 1111, energia do anjo 1111. É um número forte, é considerado um número mestre. Ele vem repetido, né? Se você colocar quatro pausas assim, né? Os números 1111. Aliás, o livro do segredo do número 1111, ele é exatamente como se fossem quatro estacas e simboliza um portal se abrindo pra vocês, tá? Bom, voltando aqui então, a carta da raposa pede que vocês estejam atentos aí a alguma realidade ou algo que tá acontecendo na sua vida e que precisa de uma dinâmica sua, precisa que você determine que caminho que você vai seguir já que a espiritualidade não impõe regras, não fala com a gente, vai ser assim por mais que você nesse momento esteja, né? Como a atitude do urso que tá em pé, tentando tomar uma certa autoridade aqui, empoderar não! As coisas são do meu jeito, do jeito que eu quero ou alguém do lado de lá tá agindo assim com você ou sempre agiu com você, se isso estiver ligado à ancestralidade, né? E aí você cresceu nesse meio, acreditando que pra conquistar as coisas tem que ser na base da marra, na base da pancada, do apanhar ou do bater ou do sofrer, que as coisas não podem vir de forma mais suave pra você Solta essa ansiedade, solta essa insegurança, tá? Mesmo que você tenha passado toda essa energia de perdas, né? Olha o ratinho com a abóbora na cabeça e um outro ratinho fugindo pé de pé aqui, ó com o queijo desse rato É complicado, né? Às vezes a gente tem a sensação de que tudo que a gente conquistou tão suado de uma hora pra outra puxaram o nosso tapete, nos deram uma rasteira e que a gente ficou sem isso Se pra muitos de vocês foi isso que aconteceu aí ou independente disso, saiu a carta dos caminhos pedindo que vocês façam uma escolha que vocês tomem uma decisão E é uma decisão muito importante pra cada um aí essa decisão vai ressoar de uma forma diferente Mas aqui tá pedindo Olha, é necessário que você escolha um caminho Tipo, você não pode ficar ali, ó em cima do muro, não Porque é algo que vai definir a sua vida Então essas primeiras eram as que estavam aqui, tá? Só lembrando Os baralhos ficam expostos aqui no display e esse baralho saltador tava ao lado desse Mas de alguma forma Peraí que eu peguei errado aqui É isso que é o restante dele De alguma forma ele veio grudado, né? Essas quatro cartas estavam presas E talvez seja um recado que alguém em particular esperava aí Tá bom? Vamos ver agora o que mais que esses ciganos trazem pra gente com relação a essa energia de vocês Pularam aqui duas cartas, né? A carta dos caminhos e a carta das flores Dos caminhos, não Caminhos é que caiu aqui Carta do jardim, né? A carta do jardim fala Por que que eu falei caminhos? Pode ser porque a gente tinha acabado de ler E era a última carta Mas de repente tá só reforçando a ideia De uma escolha de vocês, né? O jardim fala de encontros Aí sim Fala de uma colheita Que vai chegar pra vocês E as flores, né? Que tão muito ligadas à energia da colheita Sempre que eu penso em colheita Eu penso em frutas Em verduras, em legumes Em flores Uma colheita Você vai ter uma abundância aí Na sua vida chegando Vocês vão ter notícias aí, né? Ligadas a uma situação E que toda aquela energia, então Dos ratos Fica pra trás Vocês conseguem resolver isso Tá? Mas claro Também tá ligado A energia do eremita Que é uma energia de Vamos repensar Vamos refletir Vamos ver o que que é melhor Né? Pra não fazer nenhuma besteira Tipo, já esperei até agora Não me custa repensar mais um pouco E ver o que que a espiritualidade Cobra de mim Nesse momento Cobra no bom sentido Pra aquilo que vai ser bom pra você Tá? Vamos lá? Labirinto Vocês se encontram Nesse momento Nessa situação Tem um homem indo Numa direção E duas mulheres Vindo em direção contrária Vocês podem trocar os personagens Talvez você se sinta Nesse grande labirinto Nesse momento Com relação A um trabalho Eu continuo com essa equipe Eu saio fora Eu recebi uma outra proposta Largo todo mundo E vão montar algo pra mim Né? Ou eu me isolo Tá vendo que tem uma mulher Lá atrás Dentro de um Gazebozinho Ó Então Existe uma energia aqui De uma grande Indecisão Porque se você tá No meio do labirinto Automaticamente Você não sabe Pra que lado tá a porta Você não sabe Nem se você deve sair Ou continuar Circulando esse labirinto Pra chegar Quem sabe Até aquele gazebo Que essa pessoa Que tá no gazebo Pode ser você Mas pode ser aquilo Que você ambiciona Né? Um prêmio Uma promoção Um dinheiro Que tá retido Passar num concurso A pessoa que você ama Então vamos fazer a leitura Dos dois lados Ou dentro desse gazebo Tá você Né? E você precisa alcançar Esse você Que você quer Aquilo que você ambiciona Aquilo que você tem sonhado Ou você nesse momento Tá num grande Labirinto da sua vida E é necessário Que você pense Aquilo que você quer fazer Pra que lado você vai Né? Se você abre Fecha uma porta E tá ligado A energia da casa Do lar De uma estabilidade Talvez essa Essa decisão Que você vai tomar Esteja ligado aí Né? A energia da sua casa Quando a gente pensa em casa A gente pensa naquele lugar Que traz Segurança pra gente A gente já veio Com a energia Da ancestralidade Né? Então quando você tá Tá na rua Tá trabalhando o dia inteiro Quero voltar pra casa A casa é o meu lar Não interessa Se você mora Num quarto e sala Numa kitnet Numa mansão Num apartamento Na casa com os pais Se divide com outras pessoas Se você aluga um quarto Mas aquele quarto ali É o seu lar É onde você fechou na porta Você chora Você liga pros seus amigos Você tira a roupa E fica à vontade É o seu mundo Não é? Então essa casa aqui Ela veio muito simbólica Pra que vocês pensem O que que vocês querem alcançar O que que vocês estão fazendo Pra isso Se vocês estão conseguindo Fazer as escolhas adequadas Né? Já que veio a carta dos caminhos Pedindo que vocês Tomem uma decisão E principalmente Porque vocês já Perderam muitas coisas Mas talvez vocês estejam Numa atitude aí Mais de defesa Né? E aqui olha Pra alcançar aquilo Que vocês querem De repente é preciso suavizar Né? Pra que vocês tenham Essa colheita Que já veio falando aqui Já veio o spoiler Dizendo que vocês Vão colher Que vocês vão ter Os encontros Aí, né? De novo Energia dos ratos Duas energias Será que vocês Passaram por algo aí Que fez com que vocês Perdessem A autoestima A autoconfiança Ou que perdessem De fato valores Né? Talvez Vocês romperam Um casamento Que deixou vocês aí Sem um patrimônio Onde foi necessário Dividir Ou vocês Estejam com medo Demais De fazer uma escolha Porque a partir do momento Que deixarem Esse relacionamento Pra trás Vão abrir mão Das coisas Que vocês conquistaram As coisas materiais Que eu digo aqui E aí nisso Vocês estão deixando De ir atrás Do que querem Porque estão vibrando Nessa energia Mas e se Eu perder de novo E se Eu envolver Com essa pessoa E tomar outra rasteira E se Eu mudar de cidade E de novo Der tudo pra trás Vocês estão vibrando Demais Numa energia Dos ratos Aqui Ou abrindo também Um pouco mais O leque Já que veio A carta do eremita Pedindo pra vocês Refletirem E veio a carta Do silêncio E da escuta Escuta o seu coração Escuta a sua intuição Se for pra fechar Alguma coisa agora Cuidado A carta dos ratos Ela pode também Estar simbolizando Algo que está Pra chegar Na sua vida E que você Vai ter que assinar Algo Entrar com um dinheiro Muito grande Desaplicar Um dinheiro Que você tem Ou tipo assim Eu estou apostando Todas as fichas Em vender essa casa Pra comprar um outro lugar Pra mudar de cidade E eu não estou Muito certa disso Então cuidado Assim como a carta Da serpente Que é uma carta De advertência A carta dos ratos Também é uma carta De advertência Pedindo pra você Pensar um pouco mais Então tem uma energia Que nessa situação Que vocês estão vivendo Que pede pra repensar Pede pra Pra abrir bem Os olhos Os ouvidos Pra estarem atentos Aí a uma realidade Tá Pra que vocês também Não enfiem os pés Pelas mãos Então os ratos Tanto podem simbolizar Coisas que vocês Já vivenciaram Ou algo que pode Estar chegando No seu caminho Tá Carta das máscaras Alguém pode estar Usando máscaras Com você No seu trabalho Nesse negócio Que pode estar Pra fechar Então fica atento O baralho Traz coisas Muito boas Aqui Mas ao mesmo tempo Vocês percebem Que tá trazendo Também uma energia De fica atento Abra bem Os seus olhos Cuidado com aquilo Que é dito Com você Tudo aquilo Que você puder Checar nesse momento Antes de assinar Antes de dar O seu aval Se você é um supervisor Por exemplo Numa empresa E você sabe Que tem pessoas Ali loucos Pra puxar o seu tapete Porque a gente percebe Quando alguma coisa Tá errada Fica atento a isso Antes de assinar Alguma coisa Pra dar um Ah, tá um visto E rapidinho Não, olha Olha as entrelinhas Vai assinar um contrato Chama um advogado Pra ler antes com você Uma pessoa que entenda mais Tá Vai fechar um imóvel Uma coisa assim Observa Se na prefeitura Não tem Nada com Não tem um lance De um nada consta Certidão negativa Não tem uns documentos assim Fica atento a isso aí Tá As portas vão se abrir Pra vocês Seja com relação a isso Ou seja Mesmo que algo Seja desviado Do caminho de vocês Mesmo que hoje Vocês ainda estejam Numa grande indecisão Essas portas vão se abrir Amém Toma posse disso Pra você E muitos aqui Ao fazerem essa escolha Aqui, ó Cadê ela? Vamos procurar Nossa cartinha aqui Do caminho Tava lá embaixo Quando vocês fizerem Essa escolha Do caminho Automaticamente Portas se abrirão É por isso Que é necessário Que primeiro Vocês pensem Muito, né Como o Eremita Diz Reflitam Pra tomarem Uma decisão Acertada Aí Tá E aí Veio a carta dos trevos Pra gente finalizar Essa tiragem cigana Porque eu vou continuar Porque eu vou continuar Atirando E os trevos Falam que Esses obstáculos Que você tá passando São passageiros Que nada É uma pedra imensa Não é uma montanha Não é algo definitivo E isso E isso vai reverter Esse caminho Mas tá Eu já sei Pra que lado Eu vou seguir Pra chegar Até lá No 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 Gazeluzinho Que é onde Eu quero chegar No final das contas Então se hoje Você tá estudando Em busca De um concurso Em busca De uma Uma colocação Em busca De um conhecimento É aquela história Onde é que você quer estar Daqui a seis meses Daqui a um ano Daqui a cinco anos Tudo bem Ah, mas já passou A seis meses E aquilo que eu queria Ainda não chegou De repente Ainda nem é a sua hora De repente a espiritualidade Entende que você Não tá pronto Pra receber essa bênção O que não quer dizer Que você não tenha Que ser grato Por todas as outras bênçãos Que já chegaram Até você Até esse momento Porque você não chegou Até aqui hoje Você não tá aqui agora Igual você tava Na semana passada Nem na noite anterior Eu tenho certeza Que muita coisa Já mudou Você pode até Tá descabelado De nervoso Eu falei que eu tava Com a cabeça quente aqui Que eu tava mexendo No cabelo Que é um gesto Muito típico De quando você tá Ai meu Deus Ai meu Deus Onde eu vou O que que eu faço Calma Respira Eles tão dizendo Que vai ter uma mudança Aqui Muito grande Né E nós vamos Com o oráculo Das intenções O que mais Que eles podem Trazer pra gente Nesse momento Pulou uma carta aqui Que é da flexibilidade Eu já vou mostrar Pra vocês Que o que que é O estar flexível É estar aberto Aí a gente Larga a energia Do urso Que já tinha saído Aqui Que não é Do meu jeito Impondo Não é Com a minha insegurança Não é Com o meu ciúme Excessivo Se for o caso De um ciúme De um colega De trabalho De uma questão amorosa Não é Tentando controlar Não Eu tenho que estar Flexível Pra aquilo que a espiritualidade Vem pra me oferecer Caiu outra carta Mas tá tombada Eu ainda não vi qual é Mais duas aqui Então vamos lá Mais duas não Mais três Ó Aceitação Tá vendo que É uma mão Acolhendo uma rosa Pra muitos de vocês Vocês precisam Se aceitar Nesse momento Aceitar as limitações Que vocês têm Aceitar As condições Que a espiritualidade Tá trazendo E que a vida Tá te ofertando Né Não adianta esbravejar Com a rei Quisera eu Conseguir as coisas No tempo Que vocês querem Ou aquele tempo Que eu sempre quis E eu já esperei Foi muito Muito Daria um Um bom livro Se eu viesse contar Aqui pra vocês Mas nem tudo Pode ser exposto Né Mas eu tenho certeza Que cada um de vocês Entende aqui Porque todos nós Passamos por isso Quisera eu Ter uma bola de cristal Pra falar com cada um De vocês Ia ser um vídeo De dias Né Pra atingir todo mundo Mas ia falar Fulaninha Você aí Ó Tá pra acontecer isso Mas tal lugar Vai ser em tal rua Fulano Não conversa com aquela pessoa Que você tá achando Que vai ser bacana Mas vai te ferrar Não é Aqui não é bola de cristal E se a gente já soubesse Tudo que tá pra passar Aonde ficaria o nosso aprendizado Que a gente tá aqui É pra isso Então isso Que você tá passando Seja esse isso O que for Tenha aceitação Dê uma pausa Nesse momento Pede que você Se pegue no colo Que você Acuda A sua criança Interior Que nesse momento Tá descabelando Tá desesperada Tá naquela carta Do labirinto Não sabe pra que lado Que vai Nem como sair dali Tá feita a carta Dos caminhos Que também não sabe Que escolha Que vai fazer Coitada Imagina uma criança chorando É isso que tá aí dentro Então dá colo pra ela Fala com ela Olha vai ficar tudo bem Você tá sendo amparada A espiritualidade Tá cuidando da gente Né A flexibilidade É essa aqui Que eu disse pra vocês Tá vendo E que aqui a carta Traz pra vocês Seja flexível Com situações Que nesse momento Não tem condição De serem mudadas Mas não é porque Você não tá sendo capaz É porque a vida Não tá te dando Essas oportunidades Ou você não tá pronto Pra receber isso Mas você precisa Estar flexível E tá pedindo Que você deixe A espiritualidade agir E te mostrar Outras opções Pra que você saiba Como agir Labirinto De novo A carta do labirinto Tá muito forte A energia dela Tá muito forte aqui Vem a carta do florescer Eu não disse pra vocês Que tinha uma energia De colheita Muito forte aqui Então tudo aquilo Que vocês plantaram Vai chegar pra vocês Na hora certa Se você plantou Você pode ter certeza Que você vai colher Se você plantou As suas sementes Se você desenvolveu Um bom trabalho Se você já tem um respeito Daquilo que você fez Com relação a familiares Se você sabe Que você não mentiu Mas usaram O seu nome em vão Se é uma questão amorosa Acredite Carta também Carta também da estabilidade Aqui tá pedindo Pra vocês Começarem um processo De cura interior Que é o que o Eremita Já traz nesse momento E que é necessário Que a gente se desprenda Da vida Da vida no sentido Das coisas que já não Fazem mais sentido Pra que a gente Possa seguir adiante E que a vida Possa trazer Coisas mais estáveis Pro nosso caminho E finalizando A carta da Contemplação Assim como a carta Da flexibilidade Trouxe Que às vezes As situações Não podem ser mudadas Tão de imediato A carta da Contemplação Mostra uma cena De uma Uma paisagem Da natureza Com o sol brilhando Lá atrás E eu sempre falo Isso com vocês aqui A natureza não muda Um nada O horário do pôr do sol O horário do nascer do sol Se tiver que cair Um pé d'água Daqui a meia hora Vai fechar o tempo E vai cair As estrelas vão pro céu Naquele horário determinado Que começa a escurecer E a gente começa a enxergar Né Um tsunami Um furacão Você não controla Você não joga uma semente Na terra hoje E amanhã Você vai abrir a sua janela E tem uma roseira enorme Já toda florida Não Não é você Que determina O fluxo das coisas Você não tá em poder Daquela ampulheta do tempo Que você vai virando E fala Agora vai ser assim Então se você não tem controle Sobre as coisas da natureza Você não tem controle Também de mais nada Né A gente não brinca Que a gente que é mulher Não tem controle Nem sobre o cabelo da gente O dia que você quer Tá melhorzinha Que você vai num médico Que você vai numa festa Que você vai não sei o que Você acorda cheia de olheiro O cabelo tá desgrenhado A roupa fica horrível Você tá inchada E aquela roupa Que você programou Não te entra Pois é É assim que funciona A gente não tem controle A gente programa um parto Isso aí vai pra algumas de vocês Pra uma determinada data Né A gente escolhe o signo do filho A não ser que seja Uma cesárea E calhou Daquele último mês Tá programado Pra ser próximo Daquele dia Mas você não determina Eu vou ler Pra que vocês entendam A seriedade E a importância De natureza Sem qualquer tentativa De mudá-la Então olhe pra esse problema Pra essa situação Pra esse obstáculo Que tá no seu caminho Sem tentar mudar Por quê? Porque você só vai se frustrar Você não vai conseguir Atrair essa pessoa Que você quer Nesse momento Pra sua vida Ou atrair um novo amor Se você não mudar A sua perspectiva Você não vai conseguir Fechar um negócio Se a outra pessoa Do lado de lá Não tiver pronta Pra fazer Essa transação Com você Então nada Do que você tá vivendo Vai conseguir Ser alterado Apenas Porque você quer Uai, mas e a força Então da materialização A gente não consegue manifestar Você não fala Que a gente consegue Claro que consegue A gente consegue Co-criar A gente consegue Mudar o nosso padrão De pensamento De vibração Na forma como a gente age Mas se naquele momento Que é esse momento Que você tá vivendo Não há qualquer outra Forma de fazer nada Então aprenda A ressignificar Aquilo que não pode Pode ser mudado Então pare de ter raiva Das pessoas que você tá tendo Ou das situações Ou pare de Amaldiçoar a vida Aliás, essa palavra É pesadíssima Eu não gosto De jeito nenhum Eu não gosto De nenhuma dessas palavras Que atraem coisas ruins Porque aquilo que a gente chama Vem Então a gente vai atrair É bênção Aquilo que você vai atrair Agora pra você É aquilo que você Quer manifestar Aquilo que você Quer co-criar Então essa situação Que está hoje Na sua vida Está Ela não é Então você pode mudá-la Pode mudá-la através Do seu comportamento Dos seus pensamentos Dos seus sentimentos Da sua forma de agir Da sua vibração Das suas crenças E você não precisa seguir Aquilo que a ancestralidade Vinha fazendo Exatamente Através do silêncio E da escuta Você consegue Alterar Entender Ouvir o que está sendo Falado com você E você também consegue Fazer as suas escolhas Porque você veio Com a carta dos caminhos E é isso que eu desejo Que você tenha Esse olhar diferenciado Que você aprenda A ressignificar Essa situação Que está Até que ela venha Ser Exatamente Aquilo que você quer Que é o que você merece E que é o que vem Para o seu caminho Vejo jardim Eu vejo uma realização Vejo colheita Combinado? Beijo grande Para vocês Curtam o vídeo Compartilhem Nos grupos De vocês Comentem Para eu saber Se isso fez sentido E Me aguardem Porque eu vou voltar E eu tenho Mais recados Deles Para vocês Beijo grande No coração Tchau, tchau Cedreá